o tipo de brilho ou reflexo então vamos cancelar aqui o render vou ativar o render em tempo real agora vou abrir o editor de materiais e o primeiro material que eu quero trabalhar é o material da moeda nesse material aqui eu vou aumentar o reflexo então vamos vir aqui no canal Refracting e vamos colocar aqui como um leve tom de cinza clicamos em OK e observem agora que já temos o reflexo da nossa logo, inclusive eu vou rotacionar ela aqui um pouquinho e observem que o reflexo já aconteceu se eu quiser deixar esse reflexo mais interessante eu posso vir aqui no Glossiness por exemplo e reduzir o efeito do Glossiness para 0,56 eu vou ter esse efeito aqui que vocês estão vendo um efeito bem sutil, bem borrado mas que tem esse brilho aqui de superfície agora se eu quiser deixar o brilho mais polido só deixar aqui o valor em 1 e observem que eu tenho agora o reflexo das nossas luzes bom, feito isso no passarinho eu não preciso adicionar nenhum reflexo se eu adicionar algum reflexo pode ficar até estranho vou colocar aqui para vocês verem e vejam que o passarinho agora também vai refletir só que no caso do passarinho eu vou deixar sem reflexo vamos deixar aqui o parâmetro em 0 bom, nosso material já está pronto nossa iluminação já está pronta e agora vamos fazer a animação do nosso logo para animar esse logo eu vou posicionar aqui primeiro de frente selecionamos a nossa moeda somente aqui selecionando essa parte circular aqui vamos ativar o nosso Auto Key posicionamos a agulha da nossa Timeline lá no frame de número 30 e só fazendo aqui uma observação quando eu tenho 30 frames eu tenho 1 segundo de animação a cada 30 frames nós vamos ter 1 segundo de animação eu quero fazer com que essa logo rotacione 180 graus então eu vou vir aqui na rotação na ferramenta Rotate vamos marcar aqui deixar habilitado o nosso Snap Angle e vamos rotacionar um total de 180 graus aqui na nossa logo vejam que o passarinho de trás aqui não recebeu o material então vamos voltar no material também vamos adicionar a esse passarinho fazemos aqui mais uma renderização e observem que o nosso passarinho agora está com o material esse fundo aqui também já está transparente então toda vez que eu tenho esse fundo escuro aqui no nosso canal Alpha eu vou perceber que ele está transparente e eu posso adicionar depois qualquer outra imagem nesse fundo bom agora eu quero fazer essa animação mas observem que a animação ela começa lentamente quando eu dar um play aqui ela começa lentamente e vai reduzindo a velocidade até parar eu quero que essa animação seja constante inclusive eu vou fazer aqui um looping nessa animação nós já temos vídeo aula ensinando sobre como fazer esse tipo de looping que será aqui no caso na rotação no eixo Z vamos vir aqui em Edit Controller Out of Range Types e vamos marcar aqui como looping aqui eu tenho um looping ocorrendo não sei se dá para ver no vídeo também mas o looping vai ser infinito vamos dar um play nessa animação e vejam que a animação ela vai rotacionar vai parar e vai começar novamente na mesma velocidade que estava lá no início eu quero essa animação linear então eu vou entrar aqui mais uma vez no editor de curvas do 3ds Max está aberto aqui logo abaixo selecionamos a nossa curva principal e vamos deixar como linear quando eu der o play novamente vejam que agora a animação vai executar aqui de uma maneira contínua então eu tenho aqui o efeito como se ela não estivesse nunca parado esse corte que teve aqui é no final do frame de número 100 mas é natural bom já tenho aqui a minha primeira animação de 0 até 30 frames a partir daqui eu não vou utilizar somente até o 30 frames então vamos vir aqui dentro do nosso Render Setup e vamos configurar a saída da nossa animação para a saída dessa animação eu vou deixar aqui no Range vou querer a animação começando do frame 1 até o frame de número 30 para representar 30 quadros se eu colocar 0 aqui eu vou ter ao total 31 quadros e isso vai desconfigurar um pouquinho o time da nossa animação eu vou deixar aqui em 1 até 30 eu vou salvar essa animação renderização dentro de uma pasta específica então vamos clicar aqui no botão Filals ambiente de trabalho vou entrar aqui dentro da nossa pasta desse tutorial e vou criar aqui mais uma pasta de animação 3D vamos colocar aqui animação 3D ok, está certinho e vou salvar aqui como logo somente isso aqui o formato da imagem será PNG já que eu preciso de uma imagem com fundo transparente vamos clicar em Save e eu vou marcar a opção Alpha Channel clicamos em OK e a nossa configuração da animação já está pronta a partir desse momento é só renderizar a nossa imagem o último detalhe o Vray já tem uma ótima configuração de render mas eu posso aumentar a qualidade do render trabalhando aqui com essas propriedades por exemplo, eu vou mudar o tipo de renderização para Bucket ao invés de Progressivo então vou ter aqueles quadradinhos renderizando aqui em Subdivisão se eu aumentar esse valor aqui para 48 eu terei uma qualidade melhor se eu quiser tirar o granulado da minha cena eu vou reduzir esse valor aqui para 0,1 e assim por diante mas como eu falei a renderização inicial já é boa então vou deixar aqui no padrão o formato padrão já está ok vamos vir aqui em Common agora já está tudo certinho a nossa animação e vamos somente renderizar a nossa imagem outra observação também rapidamente o tamanho da minha imagem está sendo salvo aqui em 640 por 480 se você quiser mudar aqui o tamanho da saída é só travar o cadeado e colocar por exemplo 800 por 600 ou 1024 por alguma coisa 768 e assim por diante eu vou deixar aqui 800 por 600 para termos uma renderização mais rápida então clico aqui em Render agora e o 3ds Max vai começar a renderizar as nossas imagens aqui eu vou ter mais ou menos uma prévia do tempo que eu vou gastar para renderizar essa imagem por exemplo eu tenho aqui 10, 11, 12, 13 vou ter o total de tempo ou de segundos que nós vamos renderizar cada quadro então renderizou o primeiro quadro em 17 segundos vamos vir aqui dentro da calculadora vamos pegar aqui a calculadora do nosso sistema e eu vou fazer aqui 30 quadros vezes 17 segundos nós teremos 510 segundos 1 minuto é 60 segundos então vou dividir isso aqui por 60 nós teremos 8 minutos e meio de renderização 8,5 bom, vou aguardar a renderização finalizar daqui a pouquinho eu volto já com as imagens renderizadas muito bem, concluímos aqui a nossa animação ela ocorreu até um pouquinho mais rápido do que o esperado vamos fechar aqui agora essa janela vamos ver lá na nossa pasta o que aconteceu então vamos abrir aqui a pasta vocês se recordam que nós criamos uma pastinha chamada animação 3D e dentro dessa pasta foram criados aqui os nossos frames o frame 1 até o frame 30 vamos fazer aqui uma pequena animação para ver como que vai ficar e observem que está dando esse quadro preto aqui mas é por causa da renderização rápida mas o fundo aqui está transparente se eu clicar aqui frame a frame vocês vão ver a logo rodando perfeitamente bom, agora nós vamos começar a trabalhar lá no After Effects para poder criar uma espécie de um vídeo aqui bem curtinho então vamos abrir o nosso programa o After Effects eu estou utilizando a versão 2020 mas você pode utilizar qualquer versão desde as mais recentes ou as anteriores para começarmos eu tenho que criar uma nova composição no caso aqui eu vou clicar nesse pequeno ícone aqui abaixo em Create New Composition dentro de projeto então vamos criar essa primeira composição eu vou chamar de animação logo então temos aqui a animação do nosso logotipo o tamanho será 1920x1080 vocês podem também escolher outros tamanhos diferentes aqui nós vamos utilizar o frame rate em 30 seria 30 quadros por segundo como eu também expliquei lá dentro do 3ds Max e eu vou renderizar aqui 10 segundos apenas tá bom? então vamos clicar aqui em OK e vamos criar então essa primeira composição agora nós temos que importar aquelas imagens então vamos clicar com o botão direito do mouse import, file e vamos procurar aquelas imagens lá na nossa área de trabalho então eu vou vir aqui em computador área de trabalho então eu vou vir aqui em computador área de trabalho aqui para baixo na nossa timeline e vou soltar vejam que a sequência foi criada perfeitamente aqui para a gente só que ela para nesse ponto eu quero que ela continue aqui infinitamente então eu vou duplicar essa logo aqui algumas vezes com Ctrl D vejam que ele vai duplicar aqui algumas vezes selecionamos aqui todos os nossos layers vamos clicar com o botão direito do mouse agora vamos aqui em Keyframe Assistant e vamos clicar em Sequence Layers clicamos em OK somente e ele vai criar aqui uma sequência de layers para a gente eu vou fazer essa animação até o frame de número 7 então vamos fechar aqui a nossa composição pressionando o botão Shift vou fazer um Trim Comp Work to Area para dar aqui um Crop fechar a nossa composição reduzir aqui o tamanho dela agora nós temos um total aqui de 6 segundos e 29 centésimos que já está bom e essa composição ela vai se encontrar aqui em cima a composição que nós chamamos de animação inclusive o nome dela aqui está errado coloquei dois Is vou colocar aqui animação agora sim bom temos aqui então a nossa composição posso criar aqui uma nova composição chamada Render clicamos em OK e vou arrastar essa composição animação que foi criada anteriormente para dentro da nova composição Render temos aqui então essa composição está certinho aqui 10 segundos também que pegou o tempo anterior né e essa animação eu vou começar ela um pouquinho depois aqui mais ou menos em um frame ela vai começar aqui em meio frame está bom eu vou fazer com que ela comece transparente vou apertar o botão T do teclado vamos ativar aqui a opaticidade posso deixar essa chave aqui mais ou menos em um frame e meio e vou deixar aqui em 0% então veja que a transparência vai aumentar vai mostrar a nossa logo e depois eu vou adicionar mais um frame aqui na opaticidade e vamos lá no final zerar o valor vamos colocar aqui em 0 e temos aqui a nossa animação esse fundo aqui que está escuro ele é transparente então se vocês quiserem colocar qualquer imagem nesse fundo aqui a exemplo vamos fazer aqui um sólido só para testar né vamos fazer esse sólido vamos deixar no mesmo tamanho da composição clicar em OK arrastamos o sólido para baixo do nosso layer e nesse sólido eu vou aplicar um efeito então vamos vir aqui dentro de efeitos vou aplicar um Generate Ramp vou até procurar aqui pelo nome Radiant Ramp vamos arrastar para cima do nosso layer de sólido vou trocar aqui para Radial deixamos aqui o ponto inicial bem aqui no meio mais ou menos aqui está legal e agora vamos capturar aqui parte dessas cores vou pegar aqui a tonalidade azul para tentar aqui deixar algo bem interessante aqui para o Twitter e na cor final vou deixar um azul mais escuro então temos esse efeito aqui de animação vamos clicar aqui em Preview para visualizar essa animação em tempo real e temos aqui a animação da nossa logo aparecendo e sumindo aqui no fundo bom, nossa animação já está pronta agora precisamos somente renderizar essa imagem ou esse vídeo para renderizar essa composição vamos vir aqui em Composition Pre-Render a nossa renderização por padrão será a VI vou trocar aqui por exemplo para, pode ser QuickTime QuickTime é um formato que eu gosto de utilizar não tem áudio, então posso deixar aqui sem áudio não tem áudio nenhum no fundo se eu colocar algum áudio eu tenho que marcar essa opção aqui e aqui na saída do vídeo eu vou colocar somente como RGB porque como eu coloquei o fundo não vai aparecer transparente se eu quiser salvar o alfa, o fundo transparente eu vou deixar a opção alfa habilitado e aqui eu já posso simplesmente clicar em renderizar então vou salvar essa renderização lá dentro da pastinha também na área de trabalho vamos vir aqui na nossa área de trabalho twitter logo, render move e vamos salvar aqui agora clicando no botão render vamos aguardar aqui alguns segundos para renderizar a nossa logo do twitter e em sequência aqui nós vamos mostrar para vocês o vídeo finalizado prontinho, nossa renderização finalizou vamos ver lá na nossa pasta mais uma vez como que está agora a nossa animação temos aqui o vídeo que acabamos de criar e nesse vídeo vamos abrir aqui com o nosso player para ver o que aconteceu então tem um vídeo de alta resolução e esse vídeo vai executar essa animação aqui para a gente observem que eu não precisei renderizar vários quadros para fazer essa animação um pouquinho maior eu fiz apenas do frame número 1 até o frame número 30 e lá na composição eu fiz vários recortes emendando essa animação e criamos aqui aproximadamente 7 segundos no caso aqui 10 segundos de animação em vídeo bom pessoal é isso espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula foram muitas dicas é importante eu tenho certeza que esse vídeo vai acrescentar aí para você principalmente para você que gosta de animação e no mais eu vou deixar aquele grande abraço a todos e bons estudos é isso o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto